Olá, pessoal que acompanha o canal Sistemoteca UFCG. Sejam bem-vindos à nossa segunda entrevista do projeto Perfil Bibliotecário UFCG. Hoje nós estamos recebendo a bibliotecária Denise Saraiva, ela que é a diretora da Biblioteca Setorial do CFP, em Cajazeiras. Não é isso? Boa noite, Denise. Isso, boa noite, Marcos. Boa noite a todos os internautas que estão ligados neste momento. Desde já um abraço bem especial a todos os colegas de trabalho, todos os bibliotecários que fazem parte do Sistemoteca, a cada um que faz parte da minha família, ao meu esposo, aos meus filhos, à minha mãe, à minha equipe de trabalho da biblioteca daqui do CFP. E sintam-se todos abraçados. É isso aí. Eu queria avisar o pessoal que este vídeo está sendo gravado, não é? Mas nós estamos ao vivo no chat, acompanhando a estreia desse vídeo. Quem está assistindo na terça-feira à noite, né? Os vídeos desta série de entrevistas são toda terça e toda quinta-feira, às sete horas da noite. Então, se você está acompanhando a estreia, pode deixar o seu recado, deixar o seu comentário aqui no chat. que nós que estamos assistindo junto com vocês, vamos interagir, né? Através do chat. Isso. Denise, eu queria que você começasse, dizendo ao pessoal, falando um pouquinho sobre o Centro de Formação de Professores, né? O CFP. Que é o centro onde você é a diretora da biblioteca setorial. Isso, Marcos. José, eu sou bibliotecária, né? Do Centro de Formação de Professores da Biblioteca Setorial Maria das Messeis Ferreira Mendes. Essa biblioteca leva esse nome em homenagem a ela, que ela era a bibliotecária daqui, veio a falecer. E com a construção do prédio, mais que justo, a biblioteca levou o nome dela. Nós temos como diretor o professor Antônio Fernandes, aqui eu mando um abraço, a vice-diretora, a professora Débia Suenha. E aqui nós estamos, Marcos, no Alto Sertão da Paraíba, uma cidade que é extremo, com Rio Grande do Norte, Pernambuco e o Ceará. E de formas que aqui nós temos os cursos, todos os cursos, praticamente, os cursos da licenciatura, a pedagogia, a letras, com a língua portuguesa e a língua inglesa, a licenciatura na geografia, na história, o curso de ciências biológicas, e temos o curso da química, da física, da matemática, e os bacharelados, né? Nós temos o curso de enfermagem, e temos também o curso de medicina. E também a escola técnica de saúde, que tem os cursos, o curso técnico em enfermagem, e o curso do nível médio, né? Temos o curso técnico em saúde bucal, o técnico em enfermagem, também funciona a escola com ensino médio, né? Então, assim, esse é o quadro. Temos também o curso do mestrado, é o Prof. Letras, quem convém com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o curso Prof. Letras, né? O mestrado profissionalizante em letras. E também as especializações, né? São várias as especializações que estão funcionando aqui no Centro de Formação de Professores. É interessante você dizer que é... São muitos cursos, né? A UFG aí em Cajazeiras atende um campo muito vasto, porque apesar de ser centro de formação de professores, né? Como você falou, tem curso de medicina e outros cursos de saúde também, né? Exatamente, porque o início mesmo, assim, do curso era só os da formação de professores, né? Mas aí, graças a Deus, foi crescendo, foi se ampliando e já estamos com todos esses em pleno funcionamento. Imagino a responsabilidade, né? Que é gerir uma biblioteca que atende a todas essas áreas, né? A gente tenta, né, Marcos? Assim, na medida do possível, a gente vai trabalhando, a gente vai buscando, né, abrindo os caminhos, a gente vai tentando fazer com que a informação, fazer com que a biblioteca, ela funcione, ela atenda, né, aos requisitos da comunidade, né? Da comunidade a qual ela pertence. Então, assim, é um prazer, eu trabalho assim, é um prazer, é uma satisfação, eu amo isso aqui, isso aqui é a minha vida, sabe? Eu já me imagino, assim, fora daqui, sabe? É a extensão da nossa casa, né? Com muito amor, com muito prazer, em aqui estar uma equipe maravilhosa, a começar do professor Antônio Fernandes, da professora Débia, que está sempre nos apoiando, né? Eu acho engraçado, às vezes, quando eu entro na sala dele, ele diz assim, já veio pedir, né? E assim, e sempre são atendidas, né, as nossas solicitações, assim, na medida do possível, lógico, com o acordo, com a interação, com essa dinâmica, né? Eu diria assim, uma parceria, né? A biblioteca, a gente está sempre, há sempre uma interação nossa, né? A gente não trabalha isolado, tem todo um apoio, e aí a gente vai caminhando, né? A cada dia a sua batalha, a cada dia o seu obstáculo, a sua dificuldade, mas faz parte, né? E o prazer de viver a concretização, né? De muitos sonhos, de muitas coisas, é o que nos dá o maior prazer. Pois é, que coisa boa. E, Denise, você é a segunda entrevistada desse projeto, né, Perfil Bibliotecário UFCG, onde a gente busca conhecer um pouco mais dos bibliotecários, né? Apresentar a comunidade acadêmica àqueles que são responsáveis pelas bibliotecas, àqueles que são diretores, como você, gestores das bibliotecas, mas também os outros bibliotecários que compõem o Sistema Oteca, o UFCG, o Sistema de Bibliotecas. Então, por isso, a gente vai dar segmento à entrevista, querendo saber de você, como foi que a biblioteconomia chegou na sua vida? Como foi que, para você, se deu esse interesse em trabalhar em biblioteca, em se tornar bibliotecária? Conta para a gente um pouquinho. É, Marcos, interessante. Eu não fui o primeiro curso que eu escolhi. Não foi. Eu, no meu primeiro vestibular, o meu pensamento era serviço social. Mas aí eu não obtivei esse, nesse primeiro vestibular. vestibular. E daí que, olhando o manual da UFPB, na época tinha o manual, eu vi o curso de biblioteconomia e documentação, que hoje tem uma nomenclatura de ciência da informação. E me chamou a atenção. Eu disse, vou tentar, vou fazer, caso não goste, não dê certo, não me identifique, eu deixo, faço outro. mas aí me identifiquei, gostei, me senti, assim, realizada a cada semestre, a cada disciplina. E quando eu chegava, assim, na biblioteca, eu chegava na biblioteca central da UFPB, eu gostava de todas as áreas, né? Porque, assim, a gente sabe que, como todas as profissões, a biblioteconomia também tem suas especialidades, né? Você, a gente pode especializar no processo técnico, no serviço ao usuário, na referência, na parte técnica, né? Enfim, no marketing também, mas aí, em cada setor que eu passava da biblioteca, eu gostava. e aí fui me empolgando e gostei mesmo. E desde que você concluiu, desculpa interromper, desde que você concluiu o curso, você já começou a trabalhar em biblioteca? Já foi? Foi. Eu estava no curso e começaram a surgir as oportunidades, né? A primeira foi na biblioteca setorial do mestrado de economia, lá no CCSA, Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Na UFPB. Na UFPB. Fiz um estágio na João Pessoa, sim, dizendo que eu sou daqui de Cajazeiras, né? Mas aí fui para João Pessoa e fiz um estágio como bolsista na biblioteca setorial do mestrado de economia. Após isso, ainda cursando biblioteconomia, um trabalho na biblioteca do SESC. Na época, a bibliotecária lá era Mara. Se estiver me escutando, um abraço, viu, Mara? Saudade de tudo. Fiquei lá durante dois anos e logo em seguida na biblioteca da Caixa Econômica com Rosane Helena. Um abraço para você, Rosane. E lá também fiquei durante dois anos. E quando acabou esse trabalho, também ainda dentro da Caixa Econômica, a biblioteca da IT. Era uma empresa da prestadora de serviços para Caixas, de parte de informática, da tecnologia, e também trabalhei lá. E aí, nesse período, eu estava trabalhando lá quando houve o concurso para o FPB. E daí, eu fiz, fui aprovada e retornei para o sertão, para o meu interior, para a minha Cajazeiras. Aí, quando você fez esse concurso, já veio trabalhar em Cajazeiras? Quando fez esse concurso da UFPB? Já veio direto trabalhar em Cajazeiras? Não, eu fui para Sousa, porque o FPB, João Pessoa, Campinas, Sousa, Pátria e Cajazeiras. Mas o meu concurso foi para a Sousa, o CCJS, Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, e lá já tem uma bibliotecária, CEL, para quem também vai, o meu abraço, outra professora, são os anjos que aparecem na vida da gente, que a gente adquire toda uma experiência, né, Marcos, assim, do trabalho. Eu não sabia, assim, o que estava preparado para mim, né, e até porque em ter me identificado com praticamente todas as áreas da biblioteconomia, né, naquela época, assim, a gente ainda não tinha informatização, né, era tudo que manual. E lá em Sousa, eu trabalhei com CEL durante quatro anos e oito meses, e na época, Cajazeiras não tinha bibliotecário, e fiquei naquela tentativa, né, de remoção e difícil e tal, mas, enfim, o dia chegou. E eu fui removida, saí de lá também com saudade, mas sabia que vinha para casa, né, diferente, que eu ia todos os dias, Sousa fica a 42 quilômetros de Cajazeiras e vim para aqui. Então, assim, chegando aqui, foi um desafio, sim, foi, porque há cinco anos que Cajazeiras não tinha um bibliotecário, vinham de uma pessoa prestar uma assistência, e aquela expectativa do pessoal, né, não, vai chegar um bibliotecário, como que ele diz assim, vai resolver tudo de imediato, né, e eu... E só para o pessoal entender, quem não sabe um pouco da história da UFCG, essa biblioteca que a gente está falando, a biblioteca de Cajazeiras que você foi trabalhar na época, biblioteca da UFPB, é essa mesma biblioteca da UFCG atualmente, né? Isso, porque o desmembramento, né? Mas, quando eu vim para cá, ainda era o FPB, o UFCG, o desmembramento da UFPB com a UFCG, se deu em abril de 2002. Isso, foi. Se deu em abril de 2002. E aí, com isso, ficou-se o campus de Campina, né, ficou Campina, Patos, Souza e Cajazeiras. E depois, a criação do campus de Sumé e o campus de Cuité. Pronto. Então, assim, mas ainda, na época, ainda era o FPB, né, quando eu vim para cá. E, assim, começaram os desafios, né? Assim, a biblioteca, como que se diz, toda, assim, para ser feita, lógico, que a equipe que aqui estava, a Fátima Pinheiro, que estava à frente da biblioteca, mesmo não sendo bibliotecária, mas ela tinha aquela dedicação, né? E eis que, quando eu cheguei, nós juntas, a gente começou a trabalhar todos os lojos de forma manual ainda, a biblioteca de, os arquivos, os fichas e tal, e deu certo, né? Enfim, e aí veio, depois disso, veio o quê? deu-se início o processo de informatização, né? E também eu lembro, assim, da época em que vinham muitos livros, muitos livros mesmo. Eu ia para Campina Grande, na época, o professor Vicemário era o proreitor de ensino, e ele dizia, Denise, tem livros prontos. E aí, o Ria pegava, o diretor aqui de CFP, na época era Fábio Freitas, Fabinho, foi ele que me levou à biblioteca de Campina Grande, na época, para conhecer a Biblioteca Central, porque ele dizia, dever meu lhe apresentar a diretora da Biblioteca Central. E aí, eu fui, conheci, e aí ficou essa ligação, né? Denise, e quem são os usuários da Biblioteca do CFP atualmente atendem a quais usuários? Bom, eu diria assim, que nós aqui, a localização da biblioteca, nós temos no bairro aqui casas populares, temos pôr do sol, atende a comunidade no geral. aula. Mas, assim, hoje não, já diminuiu bastante, porque a gente tem o Google, né, agora, para as pesquisas, mas eu achava interessante, eu, eu tinha uma atenção, assim, maior, sei lá, voltada, mesmo sendo a Biblioteca Universitária, mas vi, assim, os estudantes, né, do ensino fundamental, até mesmo do ensino médio, que dessa carência de fontes, dessa carência de pesquisa, então eles vinham todos para aqui, para a biblioteca, para fazer os seus trabalhos, fazer as suas atividades, e aí, quando eu tinha aquelas, as datas comemorativas das pesquisas, eles ficavam, assim, para fazer trabalho escolar, oi? Para fazer trabalho escolar, pesquisar. Isso, exatamente. E, de repente, eu me via, assim, querendo ajudá-los, querendo socorrê-los, assim, não é só porque a biblioteca é universitária que a gente não vai atender, né, e se eles vinham como usuário, então, assim, eu tinha essa atenção, essa preocupação, porque, assim, a nossa satisfação, o nosso prazer maior, é ver o usuário satisfeito, né, quer seja daqui da instituição, para uma informação, né, porque é isso, é essa a nossa função, é essa a nossa missão, né, de levar a informação, de deixar o usuário satisfeito. e aí, que nós comprávamos, eu lembro, na época, o Almanac abriu, a enciclopédia Barça, embora nós aqui estivéssemos na coleção, mas na época era desatualizada, e aí a gente tinha, né, nós compramos, adquirimos a Barça, adquirimos o Almanac que abriu, até mesmo os livros, assim, Campanha da Fraternidade, a gente comprava aquele livro, porque quando eles vinham, tinha aquela fonte, né, e de formas que a gente buscava essas fontes para oferecê-los, ou seja, para que eles não voltassem sem os seus trabalhos, sem as suas atividades, sem as suas orientações atendidas, né, isso, para mim, era gratificante demais, e uma criança entrando, é, aqui tem algum livro que falem sobre Olavo e Bilac, Carlos Drummond, tem alguma coisa que vocês possam ajudar a gente a fazer esse trabalho, aí às vezes as pessoas chegam, Denise, a gente não tem, aí eu pesquisava, de forma que auxiliava esses alunos nessas, nas suas atividades, nos seus trabalhos, né? Interessante, né, esse seu esforço, o cuidado que vocês tiveram de atender realmente a comunidade, de prestar esse serviço, porque a gente lembra que a universidade é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, eu acho que o que você fazia era um braço da extensão, porque você estava trazendo para a universidade a comunidade do entorno, né? Expandia, para além de alunos e servidores e professores, trazer esses alunos do ensino médio, do fundamental, essas crianças, para dentro da universidade. Realmente, você vê a universidade fazendo parte do cotidiano, das pessoas e servindo, né? Exato, toda uma formação, né? Toda uma formação e nós temos que dar esta colaboração, nós temos que dar a nossa contribuição, né, Marcos? Então, assim, não só porque eles, o universo, o professor, o aluno, o técnico, ele já tem aquilo ali, né? Então, assim, a gente busca quem vem, o nosso, o nosso objetivo é aprender. Então, assim, e até porque aquela criança, isso, até porque aquela criança, aquele jovem ou um adulto, que não é ainda aluno, que não passou ainda pela universidade, mas que procura uma informação, você pode estar colaborando para que futuramente ele venha a ser. Pois é. e a outra coisa que eu vi trazendo é na questão do meu curso, né, como eu falei, quando eu comecei lá na Biblioteca Central que eu me identificava, eu vim para onde? Para uma biblioteca setorial, com quem diz, você gostou de todas as áreas, pois tome todas as áreas, você vai fazer de tudo um pouco, né, que a biblioteca setorial é isso. Diferente de uma biblioteca especializada, até mesmo lá na Central, em que cada um tem o seu bibliotecário, o setor de periódicos tem um bibliotecário, o setor da referência tem um bibliotecário, o processo técnico tem um bibliotecário, a divisão dos serviços aos usuários tem um bibliotecário, o acervo tem um bibliotecário, e aqui não, né, e eu fiquei durante também muito tempo sozinha, de 99 até 2013, quando André Domingos veio para aqui trabalhar conosco, um menino maravilhoso, magnífico, assim, uma mão na roda, né, assim, ele ficou aqui conosco um ano, e depois veio o Josivan, hoje Josivan trabalha aqui com a gente, aí a gente vai dividindo nossas atuções, né, nossas tarefas. Josivan, que a gente vai entrevistar também aqui, né, Josivan Vasconcelos, né, lá de Baier, está aí nos escutando também, e ele hoje que trabalha aqui, a gente vai dividindo, assim, não existe aquela coisa de dizer eu faço isso, você faz essa outra parte, porque eu sempre digo assim, às vezes a gente coloca o pé na instituição, na biblioteca, vem com uma meta, né, hoje eu vou fazer isso, mas de repente quando você entra, outra coisa ela já lhe puxa, né, pra ali, enfim, a gente vai dividindo as atribuições, né, o trabalho e vai dando tudo certo. E depois veio a informatização, né, ai, que alegria, a gente vê todos os livros, todo o nosso arcego físico, Marx, que passa de 46 mil volumes de livros, né, que nós temos, e ai a gente foi fazendo todo esse trabalho de formatização, de inclusão, né, no Auxilíbrio 2, desenvolvido pelo Parque Tecnológico, daqui da OFCG, e ai iniciamos, esse trabalho foi iniciado em 2008, e graças a Deus concluímos, todo o nosso arcego físico já está, né, disponível, né, na página da OFCG, na consulta da biblioteca, e, enfim, aos poucos a gente vai caminhando, né, pra cada dia o seu trabalho, pra cada dia a sua atividade, os seus desafios, e ai a gente vai. Isso mesmo, e atualmente, quantas pessoas formam a sua equipe aí na Biblioteca de Cajazeiras? Ah, eu tenho uma equipe ótima, do coração, todos do meu coração, nós somos em, somos em 14, né, temos uns textos terceirizados, com os dois, estou contando na equipe geral, os dois bibliotecários e os auxiliares, né, assim, os auxiliares de biblioteca, em Marcos, é que a gente sempre divide, né, quem é do acervo, quem está no atendimento e quem está nos bastidores, mas nessa parte técnica e na parte da restauração e do guarda-volume, aí a gente vai dividir, né, temos, aliás, são os três, somos três técnicos administrativos, tem um assistente, um assistente, e eu e José Ivan, né, e mais a outra equipe que compõe todo o quadro da biblioteca. Denise, e ao longo dessa sua trajetória, aí, como diretora da biblioteca do CFP, você poderia destacar algum desafio que você teve que enfrentar, qual foi o maior desafio da sua gestão aí à frente da biblioteca do CFP? O primeiro foi na minha chegada, né, no meu, logo que eu cheguei aqui, porque gera aquela expectativa em toda comunidade, né, como eu falei, ao tempo que a biblioteca estava sem um profissional e quando a gente chega, como quem diz, chegou a solução, né, e isso de uma certa forma nos dá uma responsabilidade, né, um peso, assim, eu vou ter que, né, todo mundo está esperando por mim, pelo meu trabalho, para que a fonte seja localizada, o livro seja localizado mais rápido, então, assim, foi um desafio, né, foi um desafio, sim, e depois veio a questão da informatização do tempo que a gente queria, de alguns livros estar no acervo, já na informatização, outros não está, então, assim, gerava uma certa dificuldade de localização, mas, como eu falei, nossa equipe trabalha direitinho, e o outro desafio foi esse, de ver os livros todos informatizados, né, e também as comissões do MEC, quando a gente fala em comissão de MEC, nós sabemos que para a validação e para a criação dos cursos, as comissões, elas vêm, né, e aí vem aquela nossa outra preocupação de arrumar a casa, né, vê se tem uma lâmpada queimada, uma janela quebrada, o livro contempla, né, fazer aquele confronto da emenda com o que nós temos no acervo, né, agora com a informatização não, ficou mais prático, né, mas anteriormente não, nós tínhamos que contar, contar mesmo, pegar a emenda, ver no acervo se levantava, e aí aquela tensão, porque a gente nunca sabe como a comissão vem, né, então assim, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar a minha casa, e aí ainda sempre fica, será que está pronta mesmo, né, será que não vamos questionar? Apesar de você, o tempo todo, né, tentar estar preparado como bom gestor, de ter o cuidado de ir a todo tempo, a biblioteca está em ordem, mas a gente sempre fica, né, é, gera uma atenção, gera uma atenção em toda a equipe, né, tanto na questão da coordenação do curso, como na direção, como nós, a biblioteca, ou seja, em todos os setores da instituição, em todos os setores dos centros, né, a gente fala no geral, mas eu estou falando especificamente da biblioteca, né, mas e aí, quando, quando a gente, quando eles veem, né, que tem aí toda aquela entrevista, que vem a resposta satisfatória, né, com que me deu tudo certo, ai, que maravilha, né, e são essas as nossas alegrias, como eu falei, quando veio o bibliotecário, né, o André, quando eu sou criadinha, eu disse, ótimo, vai vir uma pessoa para nos ajudar, e assim, a gente vai, a cada dia, o seu obstáculo, a cada dia, a sua dificuldade, a sua alegria, e a gente vai tentando, né, naquilo que nos é oferecido, naquilo que nos é permitido, e fazendo. Isso mesmo, Denise, a gente sabe que está sendo um momento muito difícil esse, agora, né, com essa pandemia, que nos obrigou a ficar em isolamento social, a, que as bibliotecas não possam estar emprestando seus livros físicos, né, disponibilizando esse acervo, que a gente não vai, não pode, manipular esses livros, mas as bibliotecas não estão paradas, né, a gente está prestando serviço à comunidade, e eu queria que você falasse um pouquinho quais os serviços que as bibliotecas da UFCG, especial a sua, biblioteca do CFP, está oferecendo à comunidade acadêmica, mesmo durante esse isolamento, quais os serviços que podem? Exato, é, nós estamos, o livro físico, né, nós não temos como emprestar, estamos portas fechadas, sim, mas em atividades, né, nós, bibliotecários do Sistema Oteca, né, Biblioteca do CFP também, nós continuamos em atividades, home office, né, e o que que a gente pode oferecer neste momento, né, nós oferecemos o Nada Consta, que a gente sabe que é um documento, uma declaração, que, é, o professor, o aluno, o técnico, né, qualquer situação que ele venha a desvincular-se da instituição, ele precisa desse documento, né, porque, assim, serviços da biblioteca se tornam como serviços essenciais, então, dentro desses serviços essenciais, a biblioteca, ela emite, não está emitindo, nada consta, a ficha catalográfica, que é do trabalho acadêmico, né, que o aluno precisa, e as entregas dos TCCs, né, então, para isso, nós temos os nossos canais, né, que ele pode solicitar através do e-mail, ou até mesmo do Instagram, porque nós estamos sempre de prontidão, hoje mesmo, eu emiti duas declarações, dois nada consta, então, a gente, nós estamos em alerta, nós estamos em atividade, sim, as reuniões do Sistema Oté que estão acontecendo através dos videoconferências, pronto, um momento como esse, né, que a gente, nós estamos mostrando para a sociedade essa preocupação de não deixar o alunado totalmente desprovido da informação daquela fonte, né, e também, Marcos, através da o outro serviço, a nossa biblioteca virtual, né, então, aí você pode ver o nosso endereço pelo Instagram e pelo, pelos e-mails, né, e ele através acessa a página, né, vai vendo as informações e aí nos requisita e a gente estar sempre atentos a atendê-los, porque é a nossa satisfação é essa, é fazer com que o usuário saia com seus objetivos alcançados. Muito bom, e, assim, o maior desafio, como a gente falou agora há pouco, durante essa pandemia, é o aluno não poder pegar o livro que necessitar para fazer o seu estudo, né, não poder pegar o livro físico, mas como você mencionou, agora a gente tem uma opção que é a biblioteca virtual, que, independente de momento de pandemia, independente de questão de isolamento, é uma ferramenta importantíssima, valiosíssima, mas que, no momento em que nós estamos, venha a se configurar como uma opção, uma única opção possível, né, e ainda bem que agora nós temos a biblioteca virtual. Queria que você falasse como você recebeu essa novidade que é a biblioteca virtual na UFCG. Com alegria muito grande, eu digo assim, isso foi a concretização de um sonho, né, a gente, como que se diz, a gente, nós temos nossos objetivos, nós temos nossos sonhos e a gente luta por eles, né, e a gente lutou junto, a gente sabe que era um projeto antigo, né, assim, que a gente já tinha junto do Sistemoteca e que veio a se concretizar agora, né, como eu sempre digo, a gente sempre sabe que tudo acontece no tempo certo e na hora certa, e ela chegou exatamente no tempo em que veio e realmente para suprir essa grande necessidade, né, essa biblioteca virtual, por quê? Enquanto o nosso acervo físico está fechado, mas o aluno, o usuário, né, o professor, o técnico, ele vai ter, ele tem acesso a essa biblioteca virtual, né, se ele vê lá na página da OECG, ele vai ver como é que ele faz o seu cadastro e aí ele vai navegar, são várias as ferramentas, né, que a biblioteca disponibiliza, né, que ele vai fazer uso dessa ferramenta riquíssima e como eu falei anteriormente, é uma tentativa já de algum tempo, né, que se tem e que agora com, na gestão do professor Bissemário, também em parceria com o professor Antônio, os diretores do centro, todos engajados, empenhados em adquirir essa biblioteca virtual e ela chegou, chegou e veio para suprir, porque assim, Marcos, um livro físico que eu tenho, vamos supor, eu tenho um livro físico que eu tenho, eu tenho dez exemplares, aquele aluno décimo primeiro, quando ele chega, ele não vai ter aquele livro, né, vamos supor assim, então ele vai fazer uma reserva e isso não vai acontecer mais, ele vai ter, são 23 mil acessos simultâneos, é uma biblioteca com mais de 8 mil títulos disponíveis, então assim, é uma ferramenta riquíssima e que a gente orienta, né, aos usuários, façam o uso, porque ela foi feita para você, é, não é você indo à biblioteca, é a biblioteca que está indo a você, você baixa no seu aplicativo, no seu celular, rapidinho, você está ali, você faz a sua consulta, você compartilha, o professor pega os vídeos, prepara a sua aula, então assim, é incrível, né, incrível, então assim, a gente vai lutando, vai batalhando e as coisas vão acontecendo, mas que, para que a coisa aconteça, nós temos que lutar, não cai assim, de repente, né, como eu falei, há algum tempo que vem se tentando e ela chegou, chegou quando? Agora, exatamente nesse período de um isolamento social e tem, como você disse, pronto, não tem o físico, não vou à biblioteca, mas a biblioteca vem a mim, com os nossos serviços, né, como já foi falado anteriormente, e com a biblioteca na sua mão. Pois é, muito bom. E como é que você vem explorando essa nova ferramenta? Como é que você vem utilizando? Já, já tem lido, pesquisado algum livro? Ah, já. Como é que você vem utilizando essa ferramenta? Lógico que tem muita coisa a ser visto, eu não vou dizer que já vi de tudo, porque não vi, porque sempre quando a gente abre nos leva a navegar mais ainda, né, e a gente sabe que essa navegação é infinita, a cada vez que eu navego eu vou descobrindo outras, outras fontes, vou descobrindo outras informações e aí vai, eu ainda já acessei, sim, mas ainda não vi de tudo, tem muita coisa a ser visto. A gente, no decorrer do tempo, vai preparar alguns vídeos de treinamento, tutoriais, e vai explorando junto essas ferramentas, mas a gente já sabe que tem muitas opções para fazer marcação de texto, para fazer notas, muitas ferramentas que os professores podem utilizar para indicar a leitura para os alunos, então tem muitas formas, é uma ferramenta muito boa, é incrível. E aí, a gente orienta que façam uso, porque ela foi adquirida para você, professor, para você, aluno, para você, técnico administrativo, então, assim, aquilo que a gente tem em mãos, a gente tem que usufruir, a gente tem que valorizar, né, que priorizar, então, assim, vamos fazer o uso, não vamos lamentar aquilo que eu não tenho, então eu tenho que trabalhar com aquilo que é me oferecido, e essa é uma ferramenta riquíssima, de muito valor. Denise, aproveitando que você está indicando, né, a ferramenta, indicando essa biblioteca virtual para a gente utilizar, qual a recomendação de um livro, ou mais livros, você fica à vontade, você recomendaria a quem está nos acompanhando para fazer a leitura? Bom, Max, como eu tenho uma especialização em metodologia de ensino, e também a gente, assim, orienta muito os trabalhos acadêmicos, né, dos alunos aqui, a gente tenta, né, fazer esse trabalho, a gente faz esse trabalho, na realidade, eu, por este motivo, dos trabalhos acadêmicos, que a gente sabe que o aluno, ao final do curso, ele tem que entregar o seu TCC, eu sugeria, eu navegando, né, eu vi um livro de Fundamentos da Metodologia Científica, que é de Adil Jesus da Silveira, e por que esse livro? Porque pela entrega do TCC, o aluno precisa se fundamentar, ele precisa se basear, né, fazer o seu estudo para fazer o seu trabalho, né, nessa parte de apresentação, nas partes de todo o trabalho, a gente sabe que requer umas normas, as normas da Baidade NT, requer toda uma padronização de como você fazer um fichamento, né, de como você fazer a capa, então, assim, eu recomendo esse livro, e também outro motivo, nós temos a biblioteca, a BDTD, a biblioteca de tese e dissertações, né, o nosso repositório institucional da OSG, que a gente inclui nessa BDTD toda a produção científica da nossa instituição, dos nossos centros, tá, e aí a gente observa porque às vezes a gente, quando recebe um trabalho, o aluno entrega o seu trabalho para a gente fazer esse depósito, né, que é um requisito para a conclusão do curso, é que ele entrega o TCC na biblioteca, e daí que quando a gente vai fazer essa inclusão na BDTD, a gente observa que às vezes falta parte do trabalho, às vezes eles ocoram esquecimento ou, não sei, por falta de orientação, enfim, não dá para a gente dizer exatamente o que seja. A gente observa que às vezes faltam a parte do trabalho, né, então, assim, à frente da BDTD, né, que é um trabalho que vai ser visto a nível mundial, então, assim, a gente zela por aquele trabalho, tanto do aluno que está fazendo, né, que está executando, fazendo o seu trabalho, como o nosso e o da instituição, né, então, assim, eu recomendo o livro da metodologia por isso, lógico, porque, assim, também, o aluno vê a metodologia no início do curso, né, quando ele vem desenvolver o trabalho dele, ele já não lembra mais, e às vezes aquelas orientações práticas, rápidas, ou sucintas, até mesmo nós aqui da biblioteca, então, assim, ele precisa se estruturar, se basear, ter um fundamento, o que é que eu estou fazendo, como é que eu devo fazer, então, a minha recomendação do livro da metodologia do trabalho científico vai por aí, tanto para ele, para que ele saia com um trabalho completo, para que ele saia com um trabalho perfeito, porque é o nome dele, o nosso, o da instituição, que está à frente de tudo isso, seria esse, nessa parte do ensino, né, dentre outros, porque, assim, o de metodologia, porque o de metodologia, porque ele vai pegar todos os cursos, não é só um curso específico, são todos. Então, gente, anota aí a dica da professora Denise, né, vamos ver, vamos cuidar da formatação dos nossos trabalhos científicos, né, e utilizar como dica, como referência, diversos livros de metodologia científica, mas a indicação da Denise, Fundamentos de Metodologia Científica, que está disponível na biblioteca virtual. Exato, dentre outros, né, porque o físico, assim, nós temos também vários, são vários os livros, né, eu falo, assim, o da metodologia, lógico, mas ele vai ver esse, ele vai ver outros e outros, e aí ele vai, no estudo dele, ele vai confrontar, né, e tirar a conclusão dele no trabalho, contanto que ao final o seu trabalho saia perfeito. Denise, mas a gente sabe também que a biblioteca virtual vai além de livros técnicos, de livros específicos sobre determinada área do conhecimento, ele, a biblioteca virtual também tem literatura, tem, entretenimentos, tem, ela abrange todas as áreas, Marcos, todas as áreas, né, por isso que ela foi adquirida, porque antes dessa aquisição, lógico, foi feita uma triagem, foram várias as propostas, ela não foi a primeira que chegou e que se foi adquirida, não, tudo foi feito com senso, assim, com muita responsabilidade, assim, de analisar as propostas, de ver os acelos, não, umas contemplavam mais uma área, outras, porque é o que acontece com as bibliotecas virtuais, elas geralmente têm um foco maior em uma área, né, mas essa não, ela abrange todas as áreas, então, das propostas apresentadas, né, a que se, melhor se adequou à nossa realidade, que pegue todas as áreas, que abrange todos os cursos da UFCG, no todo, foi a BVF, e ela tem, a gente sabe que ela tem mais de 15 anos e com mais de 25 editoras parceiras, né, que trabalham com ela. Então, diante disso, você teria algum livro de leitura para recomendar, saindo dessa, dessa área técnica, né, mais de estudo, aproveitar o tempo que a gente está em casa também para ler outros tipos de livro que não seja leitura mais técnica? Eu sugiro, Marcos, o N. The Green Gables é um livro, eu acho ele fascinante, assim, é a história de uma menina que ela mora em um orfanato e ela é adotada. Só que, assim, por erro do orfanato, a requisição, a solicitação de quem ia adotar era que fosse um menino, mas por erro do orfanato mandam uma menina. E aí, quando ela chega nela, querendo ficar neste lugar, ela recebe uma incumbência de que, caso ela, para que ela permanecesse lá, ela teria que fazer vários testes. E aí começou o desafio da vida dela e não vou contar mais, não, você vai ler, porque aí é muito interessante, essa história, uma história bem bonita. Então, fica a recomendação aí de Green Gables, né? Isso, isso, isso. o livro. Bem interessante, ela consegue, só dá uma bica, ela consegue mudar, né, as ideias das pessoas conservadoras. É incrível, foi muito bom o livro. Que bom. A gente está se encaminhando para o final da entrevista, Denise, foi muito bom, foi uma satisfação imensa para mim conversar com você e acredito que todos que estão acompanhando. e eu queria que você deixasse para o pessoal a sua mensagem, as suas considerações finais. Bom, primeiramente é agradecer, né, ao YouTube, ao canal, ao Sistema de Biblioteca da OCG por essa oportunidade, dessa interação que nós estamos sempre nos reunindo, né, através dos vídeos, já com trabalhando, aliás, nós continuamos em atividades, mas sempre com outros focos, né, agora, de como será o nosso retorno. Sabemos que iremos voltar, sim, de forma diferente, nós temos que estudar, que analisar as propostas, e aí a gente vê tudo isso, né. e dizer ao pessoal, os usuários, que façam uso, né, da biblioteca virtual que ela foi feita para você. As nossas, sigamos, né, sigamos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que é um período difícil, que não é fácil, né, não está sendo nada fácil esse isolamento social para ninguém, mas a gente vai se ajustando, vai se readaptando, né, vai buscando formas, buscando meios. Então, assim, a você que pode ficar em casa, fica em casa, cuida de si, cuida do seu próximo, se for sair, sai o estritamente necessário, e usa máscaras. E para você que tem que estar se expondo, né, que necessita sair para o seu trabalho, com todo o cuidado, com toda a atenção, tá, e aí, com certeza, nós sairemos dessa. Deus é mais. E, com relação aos nossos serviços, nós estamos sempre à disposição, você vê lá pelo Instagram, pode visitar a página, enfim, naquilo que está ao nosso alcance, a gente vai tentar solucionar cada problema de cada um. É isso aí. Então, vamos só reforçar os contatos, né, quem quiser solicitar, quem precisar de algum serviço das bibliotecas, nós estamos atendendo de forma remota. Então, para a biblioteca do CFP, a gente tem o e-mail, biblioteca.cfp.ufcg.com, ainda na biblioteca do CFP, você também pode entrar em contato através do Instagram, arroba biblioteca.cfp.ufcg, e se você é usuário de outra biblioteca da UFCG, você pode entrar em contato com a biblioteca do seu centro, ou então, no contato do Sistemoteca. Nós temos o portal do Sistemoteca, que é biblioteca.ufcg.edu.br, e também tem o nosso Instagram, o Instagram do Sistemoteca, que é biblioteca.ufcg. Então, esses são os canais, a gente recomenda, pede que vocês sigam as redes sociais, as mídias sociais do Sistemoteca UFCG de forma geral, que nós estamos para atendê-los, né? Exatamente, estamos aqui à disposição. A demora é você requisitar, basta que você fala e a gente atende. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa entrevista, desejar uma boa noite a todos que acompanharam a entrevista na primeira transmissão, na estreia, a gente estava acompanhando com vocês, participando durante o chat, e deixar o convite para a próxima entrevista do nosso perfil bibliotecário UFCG. Na próxima quinta-feira, às sete horas da noite, nós estaremos entrevistando ao vivo a Renata Santana, ela que é a diretora da Biblioteca Setorial de Patos, tem muita experiência também para dividir conosco, então vamos todos juntos assistir essa entrevista na próxima quinta-feira, às sete da noite. Eu quero aqui mandar um abraço bem especial ao meu esposo, aos meus filhos, à minha mãe, aos meus irmãos, a toda a equipe da Biblioteca, o meu abraço bem apertado, a cada um de vocês, estou com saudades, mas juntos seremos vitoriosos. Tchau, pessoal, até a próxima.